Olá, eu sou Juliana Matos e hoje a gente vai falar sobre um livro que aborda sobre relacionamentos abusivos, saúde mental e possibilidade de amizade entre homem e mulher. E esse livro é Não é Errado Ser Feliz. O livro Não é Errado Ser Feliz foi publicado aqui no Brasil em 2020 pela Editora Intrínseca. O livro é da Linda Holmes, uma autora estadunidense, então a gente tem uma tradução desse livro. O livro tem 300 páginas, então é um livro pequeno e ele é distribuído em capítulos. E cada capítulo, os capítulos vão avançando, passando então pelas estações do ano. Aliás, o livro tem 304 páginas, para eu ser mais exata com vocês. Linda Holmes, então, é uma crítica, autora, inclusive é ex-advogada, algo que é muito comum se a gente for reparar, de advogados, bachareis em direito, que acabam deixando o direito um pouco de lado e se dedicam aí à literatura. Quando eu estava em sala de aula, eu sempre falava com os meus alunos sobre como que o direito, ele é linguagem, né, nas suas mais diversas formas, né, mas isso é assunto para outro vídeo. E atualmente ela é correspondente de cultura pop. O livro, então, Não é Errado Ser Feliz, ele fala sobre a Eve, que é uma mulher, então, que mora no interior dos Estados Unidos. E logo no início, né, isso está ali na sinopse, a gente descobre, então, que a Eve acabou de perder o seu marido. Então, ela é uma viúva e está ali passando por um processo de intensa tristeza, né, a gente percebe que a sua saúde mental ali não está das melhores. Todas as pessoas que estão ao seu redor, isso inclui os seus sogros, o seu melhor amigo, o seu pai, amigos ali, de forma geral, né, os colegas, acreditam que ela está nesse sofrimento em razão da tristeza de ter perdido o seu marido. Mas, na verdade, a gente descobre, né, logo no início ali na sinopse, de que ela vivenciava um relacionamento abusivo. Então, essa tristeza não era pela morte dele, né, mas de tudo que ela já estava vivenciando, né, e de perder esse marido que a abusava. E logo no início, então, entra na história de Eve, que é, então, um jogador famoso que está com algumas questões em sua carreira e se muda para o interior. Ele vai morar num anexo da casa da Eve, então, esses dois entram ali num relacionamento, começam a se relacionar e a se conhecer. E nesse contexto, então, diversas questões são trabalhadas no livro. E a primeira que eu quero falar com vocês é sobre o relacionamento abusivo, então, em que a gente vê uma culpabilização da Eve, né, o tempo todo ela se culpabiliza por algumas questões, ela não tem coragem de mexer em um bem que ela recebe, em algo valioso, né, pelo fato de ter vindo, de certa forma, desse relacionamento abusivo, de todo esse trauma que ela passou. Então, a gente vê como que uma vítima de relacionamento abusivo, essa violência, né, ela vai se perpetuando. E conforme na narrativa, a Eve vai se lembrando, vai contando de situações que ela vivenciou nesse relacionamento, a gente vai vendo características que são recorrentes em relacionamentos abusivos, como, por exemplo, do homem desqualificar a mulher, né, colocar ela numa posição superior para que ele sempre seja supostamente melhor do que ela e que ela se sinta inferior, mesmo que ela assim não seja. E também, né, geralmente esse é o principal motivo, para que ela pense erroneamente que ela não pode existir sem ele, né, de que ela não teria aí uma existência, ela não poderia ter uma profissão, ela não poderia ter uma vida ao lado desse homem, que muitas vezes é pintado aí como uma pessoa perfeita. Aí a gente vê como que a mulher estar em um relacionamento com o cara, que é visto pela sociedade, né, por quem está ali na convivência como alguém muito bom, alguém que seja caridoso, um médico de sucesso, um ótimo filho, isso piora tudo, porque aí é um homem que só é ruim com a vítima, né, aparentemente. É um homem que só a xinga, só grita com ela, só é nervoso com ela e com as outras pessoas ele é gentil. Então, isso em um relacionamento abusivo é muito complicado, porque aí a vítima se culpa, se ele é nervoso só com ela, se ele grita só com ela, se ele somente a trata mal, então talvez o problema seja ela. E a gente vai vendo como que isso vai minando a autoestima, de fato, seja a autoestima intelectual, em relação à profissão, em relação ao corpo, né, então a gente vai vendo como que isso vai debilitando, de fato, essa mulher. Como que em um relacionamento abusivo você vai deixando a amizade de lado justamente para viver em prol daquele relacionamento. E o livro trabalha essas questões. O livro fala um ponto que, assim, cada um faz o que quer da sua vida, né, claro, sempre, né. Eu defendo aí a liberdade. E você tem a liberdade também de mudar o seu sobrenome, quando você se casar, tanto homem quanto mulher. Eu não mudei o meu. E quando pedem a minha opinião, eu sempre falo, não mudem, né. E ela mudou, né. E o livro mostra o peso que tem para ela voltar ao nome de quando ela era solteira. E o peso de ter o sobrenome desse abusador no seu nome, né. O nome é algo muito importante, né. O nome diz muito de quem nós somos. E quando você, mulher, né, se divorcia, depois para você voltar ao seu nome de solteira, é uma canseira danada, né. Então, se você quer ouvir minha opinião, não mude. É, ouvindo a opinião e de advogado, não mude o seu nome. É, mas como eu disse, cada um faz o que quer. Mas eu gostei do livro ter falado sobre isso, porque é um ponto que vira e mexe o dialogo e tal. E eu achei interessante o livro ter tratado dessa questão. E o livro também mostra que relacionamentos abusivos não existem só entre duas pessoas que têm um relacionamento amoroso. Relacionamento abusivo pode existir entre amigos. E relacionamento abusivo também pode existir entre irmãos sanguíneos e entre pais e filhos, né. Entre mães e filhos, entre primos, enfim. Qualquer pessoa que você tenha um relacionamento, independente da natureza, é possível, sim, que ele não seja saudável. E quando você vê, então, personagens percebendo pontos, né, não saudáveis em relacionamentos, eu penso que seja importante para pessoas identificarem aquilo, né, e ver, epa, eu tenho um relacionamento assim, ou então eu já tive um relacionamento assim, ou de fazer essa discussão, esse diálogo que a gente está fazendo. Muitas vezes, ver isso em um livro, né, vai ser o start aí, vai ser o clique para você procurar ajuda e começar a pensar que você precisa dizer não para alguns relacionamentos. E como eu disse, né, o livro trata sobre a possibilidade de homem e mulher se relacionarem, né, em uma amizade de fato, né. Então, a Eve tem um amigo homem, a amizade deles tem muitos pontos interessantes, tem muitos pontos saudáveis e bonitos. E é bom como o livro mostra, de que eles podem ter as suas vidas, podem ter seus relacionamentos amorosos e isso não os impede de estarem juntos como amigos, né. A gente vive uma sociedade machista em que normalmente vê com muito preconceito a amizade entre homens e mulheres, né. É claro que se você tem um relacionamento amoroso com outras pessoas, tem que pensar quais são os limites saudáveis, né, mas isso para qualquer relacionamento. E a Eve ter um amigo homem em que é uma amizade de fato genuína, sem qualquer interesse aí erótico ou amoroso, né. A forma como ela se relaciona com as filhas desse amigo é um ponto também importante. Porque apesar da Eve ter tido, né, esse relacionamento abusivo com o marido dela falecido, os outros homens na vida dela, né, pelo que a narrativa nos mostra, ela possui relacionamentos aí relativamente saudáveis com eles, né, com o amigo, com o pai. Ela tem figuras masculinas muito importantes na vida dela, né. Seja esse com quem ela tem um relacionamento saudável, seja com esse homem que quase a destruiu. E quase porque o livro também mostra sobre o trajeto, né, a trajetória que a Eve tem para conseguir se reerguer. E por mais que ela tenha tido o suporte do amigo, desse jogador que chega e do pai, ela quem precisou se resolver. E o livro mostra o peso de se buscar ajuda profissional, né, o peso de que você precisa muitas vezes buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo. E eu gosto de uma das frases do livro que eu vou mostrar para vocês, que diz, É o que sempre digo às pessoas sobre terapia. Não é uma questão de tentar resolver as coisas por conta própria, mas pode ser perigoso. E é mais difícil. Tentar aguentar firme é o alicate de dentes da saúde mental. E essa frase nos mostra, né, de que você até pode tentar às vezes resolver problemas sem ajuda profissional. Mas, normalmente, é mais difícil. E a depender da situação pode ser perigoso, né. Existem psicopatologias, né. Talvez você tenha algo que não vai ser resolvido só com psicólogo, né. Talvez você vai ter que tomar algum medicamento, né. E esse tipo de discussão é importante, né. A gente tem que quebrar o tabu de achar que quem vai em psicólogo, quem vai em psiquiatra é louco, enfim, né. Quando eu havia dito que a saúde da Ivy, né, não era das melhores, era justamente porque saúde mental 100% bem, ninguém vai ter, né. Mas a gente pode buscar ali uma saúde mental saudável. E quando a gente busca, né, essa ajuda profissional, é um campo mais seguro, né. Justamente porque a autora falou, pode ser perigoso você tentar resolver sozinho. Talvez você consiga de forma difícil, mas acaba conseguindo, mas talvez não vai dar certo, né. E o livro tem ótimas frases sobre saúde mental, inclusive no nosso Instagram, se você ainda não segue, né. A gente vai deixar aqui na descrição, como sempre, siga lá. Eu vou colocar outras frases que o livro fala sobre saúde mental. Então, esse é um ponto também interessante do livro mostrar a importância de se buscar saúde mental. E o relacionamento amoroso que surge na história foi bom dele não ter sido a redenção da Ivy. A ajudou sim, trouxe uma leveza para ela, mas da gente ver que existe um peso ali da ajuda profissional. Da gente ver da história mostrando que buscar ajuda profissional pra sua saúde mental ser alcançada muitas vezes é algo assim de extrema relevância. E que você pode sim ter ótimos amigos com quem você conversa, com quem você abre, mas amigo não é psicólogo, né. Amigo não é psiquiatra, né. Então, você muitas vezes vai chegar num ponto em que somente com a ajuda profissional que você vai conseguir, né, ir além ali, talvez desenvolver alguns pontos ali que precisam ser resolvidos. E apesar, então, de eu reconhecer que o livro trabalha esses pontos tão importantes que me fizeram refletir, né, coloquei aí uma quantidade aí até significativa de post-its, confesso que não gostei tanto do livro. É um livro que daria pra eu ler assim, em poucas horas, pela quantidade de páginas, por não ser uma história densa, é uma história super leve, então acredito que você leria aí tranquila em seis, oito horas, só que para mim foi uma leitura bastante arrastada. Mas foi uma experiência minha, que eu reconheço que foi uma experiência totalmente minha, porque eu já vi muitas pessoas elogiando o livro, inclusive, eu comprei o livro por indicação da Paola Alexandra, do Livros e Fuxicos, né, ela produz um conteúdo maravilhoso, muito bem feito, e ela amou o livro, né, e os comentários das pessoas no vídeo dela também, super elogiando, então, quando eu fui lendo o livro, né, e vi que eu não estava gostando, que o livro não estava me conquistando, né, custei terminar, eu fui percebendo, reconhecendo mais uma vez, o quanto que ler é algo individual, um livro que pode ser maravilhoso, que é sucesso de vendas, né, que funcionou para tanta gente, para mim, por algum motivo, foi uma leitura arrastada, e não é por isso também que eu não reconheço, né, que o livro trata de pontos tão importantes, tão relevantes, então, pode ser também um momento aí que eu estava, ou de fato não funcionou para mim, tá, então, eu dou aí duas estrelas e meio, mais ou menos, para esse livro, não me lembro agora a nota que eu dei no Scooby, mas foi mais ou menos isso, tá, para mim não funcionou de fato, por algum motivo, a autor escreve bem, né, o livro trabalha, sim, esses pontos importantes, mas por algum motivo não me pegou, sabe, foi uma leitura que foram vários dias aí para eu terminar, mas, se você achou tais pontos interessantes, quem sabe a leitura funciona para você, se você pensar em adquirir o livro, o link para você adquirir pela Amazon está aqui na descrição e você, então, pode comprar e nos ajudar bastante por esse link, você paga o mesmo preço, mas ajuda muito ao canal. Então, é isso, eu espero que você tenha gostado desses comentários que eu fiz, se você já leu o livro, deixe aqui nos comentários qual foi a sua experiência, se ela foi parecida com a minha, se foi diferente, e se você não leu o livro, mas quer conversar aqui nos comentários sobre essa temática, vamos conversar também. Até logo!